A receita de hoje nós vamos usar 100 ml de creme de leite, 2 colheres de sopa de requeijão cremoso, 250 gramas de carne, aí a carne da sua preferência, se você quiser usar frango também pode ser filé de frango, aqui eu estou usando um filé cortado em tirinhas, temperado, coloquei um pouquinho de cheiro verde, alho, pimentinha, sal e um pouco de azeite, eu sempre coloco azeite quando eu vou temperar assim, para a hora de fritar ficar melhor. E aqui nós temos cebola cortada a palito, aqui eu estou usando a cebola roxa, mas você pode usar a cebola que você tiver, que você gostar, palmito cortado em rodelinhas, tomate sem pele e sem semente, e aqui tem 3 colheres de sopa de molho de tomate, que você pode usar também o ketchup, mas aqui na minha casa ninguém usa muito ketchup, então nunca tem, e eu uso pouco molho, mas aí você usa o que você preferir. E aqui tem meia xícara de alho poró, cortado em rodelinhas, e cheiro verde, cheiro verde tem cebolinha, coentro, salsa também é opcional, você usa aí aquele que você gostar, o que você achar melhor. Uma colher de sopa de azeite, e aqui tem mais ou menos uma colherzinha de café de manteiga, e aí você pode usar margarina, o que você gostar. E agora eu vou refogar a carne. Aí você coloca a carne aqui assim, e deixa ela quietinha, até dourar de um lado, e depois vira para dourar do outro, até ela ficar bem douradinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou colocar aqui o macarrão. Nós vamos colocar o frango. Milho. A ervilha. Cenoura cortada em cubinhos, cozida. Uva passa, se você gostar, se não gostar, não coloca, mas dá um sabor especial. Azeitonas. Duas colheres de sopa de maionese. Cheiro verde, a gosto. Se você gostar, você coloca. Se não gostar, é só não colocar. Sal, pimenta do reino, se você gostar, a quantidade que você gostar. Não tem uma quantidade específica. E por último, a batata palha. E vamos mexer até misturar bem aqui, né? Bem delicado para não amassar o macarrão. Mas o macarrão fica bem soltinho. Você vai ver no final da receita como ele fica bem soltinho. Então, a salada ficou assim, ó. Fica, ó. O macarrão fica bem soltinho. Fica crocante por causa da batata palha. E os legumes tudo bem saboroso, bem temperadinho, com a maionese. E bom apetite. Faça aí na sua casa, aproveite. Coma bastante. Depois me conte aqui nos comentários se você gostou ou não da receitinha. Não se esqueça de avaliar o vídeo. E se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. Tchau, até o próximo...